Eu não consigo puxar, cara. Toda hora eu tomo um stun, alguma coisa... Meu Deus! Ah, olha o outro jogando. Olha o outro jogando, velho. Por isso que tem que ser montado partida fechada. Olha os trolls que caem na solo Q. Não, pera. Esquece. Olha esse estes. É o Gu trolando, cara. O Gu, a próxima... Meu Deus, cara. O Gu tá 3x12 e tá trolando, velho. Joga essa porra certo, cara. O Gu, na moral, velho. Sem te perder aqui, eu ainda vou botar vitória, o Gu. Ainda vou contabilizar vitória, pô. Tá maluco, cara. Era pra ter ganhado a partida aqui. Também não sei, men. Tchau.